Boa tarde, nesse momento eu quero pedir para cada um dos meus seguidores para que possa ativar o sininho e deixar o seu like e tá sempre ativando o sininho, amém amados? Vou deixar uma palavrinha aqui que se encontra provérbio 17 e versículo 17 Em todo o tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão Querido amados irmãos, nessa tarde eu venho falar para cada um de vocês que amigo é aquele amigo verdadeiro de toda hora Amigo é aquele amigo que a gente possa confiar E nesse momento, amado, a gente tem poucos amigos que nós podemos confiar O amigo verdadeiro é o amigo que nós temos somente Jesus Cristo Ele sim, ele é o amigo verdadeiro, o amigo de todos os momentos Amigo que nós podemos estar sempre contando de presente Aqueles que encontram, que falam que é amigo Aqueles que dizem que é amigo, mas na hora que a gente precisa Na hora da angústia, na hora da aflição Na hora que nós mais precisamos Nós não podemos contar com aqueles amigos que falam que é amigo Porque o amigo que nós podemos confiar O amigo que nós podemos acreditar somente Jesus Cristo Porque ele sim, ele é o amigo verdadeiro Ele é o amigo de todos os momentos De todo o que você precisar Toda hora, de dia, de noite A gente pode contar com esse amigo que é Jesus Cristo Mas os amigos que nós falamos que é amigo Não temos amado Em capítulo 17, versículo 17 em provérbio Vem falar aqui Em todo o tempo ama o amigo E na angústia nasce o irmão Glória a Deus, aleluia Todo o tempo que eu creio Eu acredito que nós acreditamos Que nós podemos confiar e esperar somente Jesus Cristo Ele sim Todo o tempo que eu entendo Que possa confiar e amar E é na angústia, na tristeza, na tribulação Todos os momentos que nós podemos contar Esse amigo é Jesus Cristo Agora, aqueles que dizem que é o nosso amigo Eles só querem saber se você tem dinheiro Se você tem dinheiro Se você é rico Se você tem alguma situação boa Aqui eles falam que é seu amigo Mas por trás não é amigo O amigo que nós temos Confiamos somente Jesus Cristo Ele sim Então, amada Então nós podemos somente confiar O amigo verdadeiro é Jesus Cristo E nessa tarde eu venho pedir Para cada um de vocês Busca mais o nosso Senhor Confia mais Entrega mais Todas as consequências Todos os problemas Toda a tribulação Somente nas mãos do maior amigo Somente Jesus Não confia nas pessoas Não confia naqueles diz que é seu amigo Porque na hora da aflição Na hora da dor Na hora da preocupação Na hora que você mais precisa Você procura um amigo E não encontra Na hora que você fala Que precisa ser resolvido algum problema Aqueles dizem que é amigo Foge de você Agora, se você tiver dinheiro Se você tem a vida financeira boa Aí encosta muitos amigos E você sabe que muitos amigos são falsos Só leva para traição Só leva A gente não pode considerar Porque somente trai Então nós podemos confiar Somente ao amigo que nós temos É somente Jesus Cristo E nesse momento, amados irmãos Eu venho falar E venho te pedir Vamos entrar Somente na presença do Senhor Na angústia Na tristeza Na tribulação Desde a hora que você nasce Desde a hora que você Acredita Só tem mesmo Só Jesus Cristo Que é seu amigo Só Jesus Cristo Que você possa confiar Só Ele que te dá O que você necessita Só Ele que tira você da aflição Só Ele que você possa Estar sempre na presença Buscando Louvando Glorificando Exaltando Porque Jesus Cristo sim Ele é o amigo Verdadeiro Todo momento Todo segundo E esses outros Que dizem que é amigo Não é amigo Porque na palavra Mesmo já tem Muitas palavras Que se encontram Falando aqueles Que dizem que é seu amigo E não é amigo É amigo que trai É amigo que critica É amigo que foge É amigo que não dá o ombro Que a gente Mais na hora que precisa Porque a gente Só encontra mesmo É só com Jesus Cristo A presença Onde que nós necessitamos Encontra É somente com Jesus Cristo E nesse momento As nossas angústias As nossas aflições As nossas preocupações A nossa decepção Nós não podemos contar Para aqueles Que dizem que é nossos amigos Porque eles Que só querem ver a gente No pior Se você tem alguma Novidade Se você tem Algum sucesso Só conta para Jesus Que você vai receber Só conta com Jesus Porque Jesus Sim Jesus é seu amigo Jesus é seu companheiro Jesus está pronto Para te ouvir E sempre pronto Para te dar as mãos Aqueles outros Que dizem que são amigos Foge Aqueles Aqueles Torce o pior Eles não torcem Para melhores Às vezes você precisa Receber Um algo Que Que você vai contar E você vai Ficar feliz Com a ajuda Daquele Com palavra Saudável Com a palavra De conforto Aí eles traem Por fora Eles falam Alguma coisa Mas por dentro Eles estão traindo Você ir lá na frente E tenta te derrubar Então somente confia Somente acredita Porque desde a hora Que nós nascemos Nós temos Somente Jesus Cristo Que podemos confiar Entregar todos os problemas O homem Falto De entendimento Dá a mão Ficando Por fiador Do seu companheiro Nós não podemos Amado Confiar nos homens Nós não podemos Confiar naqueles Que nos traem Nós não podemos Confiar naquelas pessoas Que dizem Que é o nosso amigo O amigo Que nós podemos Colocar Tudo na presença Na mão Dele É somente Jesus Cristo Porque ele sim Irmãos Ele está pronto Para estar Segurando a sua mão Ele está pronto Para te dar A vitória Ele está pronto Para te dar A paz A alegria A saúde A prosperidade A bênção Que você precisa Então meus irmãos Vamos somente Pedir Jesus Sabedoria Vamos somente Confiar no nosso Senhor Vamos estar sempre Na presença dele Vamos estar sempre Pedindo Jesus Que nos deixa Somente Na presença dele Que não deixa Que nós saímos Da presença dele Porque ele tem Tudo para nos dar Ele é O verdadeiro Ele é o amigo De ontem O amigo de hoje O amigo de sempre É o amigo Que nós podemos Confiar E nessa tarde Nesse momento Eu venho pedir Jesus O Espírito Santo De Deus Que fica comigo Fica no meio De cada um de nós Não sai da presença De Deus Não foge Da presença Do Senhor Vamos estar Sempre pedindo Jesus Para que você Seja aquele amigo Que não nos Não deixa O Espírito Santo Que não nos Abadona Aquele amigo Verdadeiro Aquele amigo Profundo Que possa nos Dar mão E garantir A vitória Aleluia Glória a Deus Santo, Santo, Santo Deus E nesse momento Vamos orar Irmãos Porque o nosso amigo Verdadeiro É o Espírito Santo De Deus O nosso amigo Verdadeiro É Jesus Cristo Soberano Deus De poder Deus Da glória Nessa tarde Eu venho pedir Espírito Santo Não sai da minha vida Não sai da vida Da minha família Você é meu amigo Meu companheiro Meu advogado Você me ilumina Você me clareia Você me dá Tudo que eu necessita E nesse momento Espírito Santo De Deus Joga por terra Todo impedimento Toda barreira Toda falsidade Espírito Santo Que a gente se encontra Com esses amigos falsos Com essas amigas Que tentam nos derrubar Então nesse momento Espírito Santo De Deus Eu só tenho Só ti pra me fortalecer Só tenho somente Ti pra nos levantar E nesse momento Espírito Santo Eu venho te pedir Essa bênção Essa vitória Não deixa eu sozinho Não deixa a minha vida Pertencer a esse mundo Vem segurando Nas minhas mãos Vem garantindo a vitória Me dá Me dá paz Me dá alegria Me dá saúde Me dá o coração Manso e humilde Que eu estou Sempre pra servir A ti a melhor E eu te louvo Jesus E te agradeço Por essa tarde Por todos aqueles Meus seguidores Por todas as pessoas Que estão sempre Me seguindo Muito obrigado Eu te louvo E te agradeço Amém E te agradeço E te agradeço